E aí E aí E aí e lá pegar a turma tá sapinha foca nos cantos com ele tipo aquele cantinho lá aquele outro cantinho assim sabe e aqui você conseguir arremessar lá na frente lá naquele raseirão lá é um tesão cara quer ver ó aqui ó vendo ele tava ali olhando aqui ó vizinho correndo tirar essa morta daí cara lá eu digo vamos ver se eu consigo lá mas o vento não deixa o vento não deixa lá onde você jogou no caso no frog né é que no frog aqui no fundo ela já peguei lá lá não bateu cara você viu viu que ela veio recusou o frog cara ela recusou a corna eu te pego agora do mesmo jeitinho em cima da ilha dá uma puxadinha a isca cai e ela pão olha lá pão 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 olha lá e veio aqui não peco peco aí ó Buda frog sabe que funciona essa isca aí ó mais um aí do Buda escapou vou postar sim vou postar aí o pescador aí o pescador dele escapar é o pescador mas não tem problema vou buscar mais um então ó lá não tem problema ó ó e vai ver é o pescador e vai ver aqui não pico peco o caralho velho que porra é essa grande eu só pelo menos ou é aquela pequenininha não é meu cara é que porra olha essa olha aí louco nossa que bichinha briga criança cara aqui você viu eu perdi uma lá não é grande mas ela é briga enta não é grande o caramba vem vem meu Deus que coisa linda grande hein isso é muitos anos de experiência pedi para ele tirar uma foto desse aqui mas eu não vou tirar não soltá-la logo soltá-la logo para a vida soltá-la logo para a vida aí ó show de bola bruda frog boda 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 monstro 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 meu Deus eu vou embora meu Deus eu vou embora Deus o livre eu estava com ela agora a pouco aí pega demais olha lá mais um budafrog cantinho da ilha ali é matador ali é matador ali é matador ali é perdi só o pescador que não vai capaz detona hein a isquinha detona o cara que não sabe fisgar mas vamos lá agora eu pego ó culpa é do pescador mais no canto da ilha elas batem cara opa opa é eu venho bem devagar na verdade eu tenho que medir a febre delas né no caso hoje ela tá assim né tem dia que elas podem querer mais rápido mas hoje a ideia delas é devagarzinho aí ó aí é batata aí estouro vai puxar mais uma ah pegou ali ó olha lá ó presta atenção ora que é eu então você quer o pai né então eu vou arremessar lá para ver se ela quer eu olha lá ó errou o bote você viu você viu que ela saiu de lá ela quer essa isquinha aqui hein eu vou pegar ela olha lá ó ah cai dentro da água e e e e o que acontece e a traída não ataca não tem problema não tenho pressa ali onde ele tá ali é um tesão cara quer ver já já ele vai estourar um ali eu vou pegar mais um e vou subir Vamos ver Não quis Olha lá, traíra Veio, correu A ondinha dela atrás e pau Não veio Ela quer eu Duble, vamos? Vamos duble? Então vamos duble então Aqui nós temos que acertar o arremesso Tem que passar do lado da ilha Nem que nós se embolamos tudo, não dá nada Mas tem que sair o duble Do lado da ilha Olha lá, a minha vai vir A minha veio Passou do ladinho ali veio Não tem como errar Olha lá É, não tem só agora O que aconteceu? Porra, não era pra O lado de cá também Foda a árvore, cara Embolou aqui, ó Por isso que não veio Pia, tinha que pegar um ali, né, cara? Deus do céu Mas é só num canto, cara Impressionante Você joga do lado, não passa Joga ali e pega Olha lá, agora veio o duble Olha lá, você pegou A tua veio Vamos ver eu Olha lá, a minha veio Caramba, errei, cara Deixa eu puxar rapidinho Ah, esse gritinho foi meio gay Esse gritinho foi meio gay Ah, dublê, perdi o dublê, perdi o dublê Perdi o dublê, perdi o dublê Ela trouxe a... Não, depois que pega, não, escapa Olha lá Ah, quase veio o dublê, hein, cara Eu que vacilei Mas não sei se a outra atacou a tua Ou atacou a minha isca Hã? Tô filmando Tô filmando Vou pegar a última aqui e vou vazar Olha lá E veio Falando, cara Ali é foda, velho E a Buda Frog é foda E o pescador é foda E o pesqueiro também é foda E as traíra também é foda Olha o dublê Calma aí, segura aí, vamos soltar esse dublê junto aí Olha, não foi logo aí pegar um dublê Dublêzinho Dublêzinho Olha lá, na mão do caixa Deixa eu soltar rapidinho Que eu não gosto Não gosto de ver essas bichinhas fora Olha o dublêzinho e respeito É, ok, foda Vamos lá, galera Dublêzinho aí, ó É pra vida Gente, pesqueiro Gente, pesqueiro, olha aí, ó Chega Tesão, ah, quando elas batem tem que aproveitar, cara Bate no frog aí, como uma loucura Deus o livre E aí Melhor